Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou marcelo estamos de volta com a nossa base do preview e foram feitas é alterações na máquina de gelo e na turbina a vapor tá eu ainda não sei exatamente quais foram as mudanças feitas mas aparentemente deixa eu ver agora ela produz 2.5 eu não lembro se ela já produzia isso normal operação normal excesso de produção mais 500 2.500 agora são 50 quilos de água aumentou a quantidade de água peraí quantos quilos saiu agora eu fiquei em dúvida em 50 quilos de água água agora baixa a temperatura e não tá mostrando a quantidade de conversão mais chegou a menos 20 liberou não é isso mesmo bom vamos aguardar para ver se vai se vai esquentar aqui né vamos terminar esse filtro aqui eu tinha começado mas eu não terminei é essa parte toda aqui eu vou precisar de energia eu tô fazendo cobre talvez esse uma tonelada e meia de cobre que eu fiz aí deu esses eram alterações nas fontes né mudaram um pouco aí as fontes deram várias alterações na verdade né 2 4 6 7 certinho vai dar aqui para dois geradores certinho vamos ver cabo o condutivo aqui de cobre vai subir aqui em linha reta aqui também e aqui também não aqui não é aqui só e só ok isso tudo aqui vai ser operado por uma bateria eu quero ver se eu não consigo fazer todo o sistema eu vou fazer a bateria de ouro já que eu coloquei o não sei se vai cair em cima dos geradores aqui caramba é a energia vai cair certo mas acho que a entrada de gás vai dar problema vou ter que alterar o local onde estão passando esses tubulações aí é só o condutivo aqui ok ou ou deixa eu ver peraí vamos ver como é que ficou aqui as saídas essa saída aqui é de oxigênio essa saída aqui eu tenho que trocar e aí aqui eu não posso colocar nada aqui no chão tem que tirar toda essa área aqui tirar toda essa área aqui não posso deixar a tubulação passando por aqui deixa eu ver o que mais aqui tá tudo certo aí se aqui dentro eu vou estocar hidrogênio vou estocar hidrogênio aqui na área aqui onde eu o oxigênio não vai dar e vamos lá é um taio aqui um de entrada né na verdade um aqui e dois aqui essa área aqui de cima aqui eu já sei que é um dióxido de carbono então pra mim não interessa vou abrir aqui e abrir aqui por enquanto eu não vou colocar água aqui ainda não e aí eu vou dividir isso aqui em duas áreas de estocagem de oxigênio na verdade eu vou estocar oxigênio aqui onde está a fumarola eu vou ser cara de pau mesmo só que eu vou esperar ter uma quantidade boa de oxigênio acumulado aqui para eu poder abrir porque aí a fumarola vai ficar presa por pressão e ela nunca vai conseguir soltar então ela não vai nem atrapalhar o meu layout e aqui vou fazer ela interagir com a minha base e aqui e aqui vamos lá vamos ver se vai dar certo isso aqui tô nem ligando para germes né tô tranquilão quanto a germes aqui tá certo vamos passar por aqui aqui ok tudo certo aqui eles já construíram tudo aqui eu não vou botar automação nenhuma provavelmente vai funcionar o tempo inteiro tudo aqui gastar muita água mesmo de propósito vamos fechar aqui vamos ver se está baixando a temperatura aqui é aparentemente ainda continua baixando tá aparentemente ainda continua baixando a temperatura e fizeram mudanças aí aumentaram para 50 quilos de água mas e ó acha muito rápido a temperatura da água deletando o calor ainda é é isso mesmo foi essa alteração que foi feita só aumentou a quantidade de água e a produção de calor já já a gente vai saber se isso aqui tá mas aparentemente está diminuindo sim a temperatura que eu tenho muito gelo ainda aqui parado ó só aqui ó tem três toneladas de gelo na hora que esse gelo começar a passar aqui dentro aqui começar a trocar essa temperatura na verdade já tá né trocando aqui ó já tem gelo parado aqui ó já tem gelo parado aqui no sistema poderia até fazer um loop aqui em vez de colocar para soltar o gelo aqui não deixa assim por enquanto vou manter assim vou terminar essas construções aqui preciso pôr uma torneira aqui eu acho que se eu colocar a torneira aqui em cima acho que dá certo acho que eu não preciso nem fazer uma lateralzinha acho que se eu pôr aqui a água bate aqui e cai aqui desse lado aqui ó vou fazer um teste acho que eu não preciso nem fazer um pedestalzinho aqui do lado ver se vai chegar mais um duplicante aqui que seja decente eu não gostei dessa fonte nova não tô achando muito grande 5 de construção ah tá isso tem que refazer o a tradução né agora que eu percebi não é a fonte que mudou voltou a ser em inglês o jogo agora que eu me toquei acho que tem que restalar o mod ou então só ativar o mod lá na lista que agora tem lista de mod né tá beleza esse aqui é caipira construção 5 escavação 5 é boa hein é boa deixa eu ver quem é que pode ser vamos ver aqui na lista aqui tem um pessoal que tá na lista aí pra entrar na base né vou colocar o primeiro que apareceu aqui é o Lil Rasca mas eu achei que tem mais gente aí na lista e depois eu vou dar uma olhada certinho tá pode ficar tranquilo que vai entrar muito dupe ainda nessa base vem pra base meu amigo seja bem vindo é um caipira construtor como é que tá minha alga 5.8 tonelada mas já já vou começar a produzir vamos ver se vai dar certo vou colocar aqui água ó prioridade 9 ativar alto engarrafamento vamos ver água tem que pingar aqui e escorrer aqui ó ela vai bater aqui e vai escorrer pros dois lados é isso mesmo ó lá eu já posso deletar aqui aqui passa a mesma coisa água prioridade 9 ativar alto engarrafamento tem gente com pontos pra ser distribuído essa parte de ficar distribuindo pontos toda hora mas que saco né ah vai você quer ser engenheiro então vai ser você vai ajudar a cavar também tá no máximo já aqui esse aqui eu não posso pôr mais pontuação não você também já tá praticamente no máximo não pode construir vai pega um pouquinho de farm aí você tá com pontos sobrando pra ser engenheiro mecatrônico mas eu não quero quero que você escape absalito o sérgio veiga vai escavar absalito também e a sara a sara entrou no final do episódio passado né vamos começar com ela tem pontuação é construção né ela tem que ser engenheira não tem chapéu ainda ali acabou de entrar e o fabrício não pode colocar pontuação nenhuma seca aqui o chão vai 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 já tá isolado vou só produzindo mais um pouquinho aqui de produzir mais uma tonelada carvão ainda tem bastante para pegar bastante alga também misturando esses dois aqui carvão e alga vou ver que eu posso aprontar aqui é seria a hora de começar a produzir os trajes na verdade né gastei tudo meu metal fazer mais vou tirar daqui que isso aqui não serve energia aqui por enquanto eu vou deixar assim e aí depois que tiver na pressão aqui eu libero a fumarola e ela vai fazer parte do meu layout temperatura tem muito gelo aqui ainda só de gelo aqui eu tô com 10 toneladas e não conseguiu derreter é eu não queria mas eu vou ter que colocar a placa porque a água tá muito gelado o gelo não tá mais desfazendo desfazendo eu vou ter que fazer a placa de produção e gelo mesmo aqui ó e todos vão pegar hipotermia tá se eu fizer isso aqui vão pegar hipotermia agora para construir isso aqui agora nós vamos ver se fizeram mudanças mesmo para continua resfriando descontar O que que vai acontecer aqui quando essas placas começarem a derreter? As máquinas de gelo... Ah, todo mundo pegou hipotermia lá. Só assim, pra deixar eles doentes mesmo. O que que vai acontecer quando derreter isso aqui? Todas as máquinas aqui vão parar de funcionar, porque elas vão ficar submersas. E aí a gente vai ver o que que vai dar pra fazer depois com isso. Tá, se eu vou aumentar aqui essa altura aqui, se eu vou passar essa bomba aqui mais pra cima... Não sei ainda, se eu vou tirar essas máquinas daqui, só o tempo vai dizer. Por enquanto, não tenho como afirmar nada não. Só vou aumentar aqui a prioridade. Aqui é hidrogênio. Ampear aqui as... Sempre bom conferir de novo se tá certo. Então vamos ver como é que ficou aqui a tubulação. Aqui vai subir hidrogênio, aqui vai subir hidrogênio, e aqui vai subir hidrogênio. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu não tenho como colocar nada. Se eu colocar dois blocos pra cá... E dois blocos pra cá... Vai ficar melhor. Vou desconstruir esses dois aqui, e vou abrir dois blocos pra cada lado. Eu preciso pôr água ainda. Prioridade 9, ativar a rota e engarrafar, beleza. Aqui eu não posso pôr ainda, porque eles não terminaram de construir o piso. Tá lá, já... Tá lá, esfriou demais, ó. Já esfriou muito, já abaixou 3 graus. Ou seja, não teve balanceamento nenhum. Ó, 13 graus a água aqui. Caramba! Tá ficando cada vez mais gelado. É que eu tava tomando essa aqui como referência, mas ela é a mais quente de todas. Aqui ó, tem máquina de gelo aqui a 13 graus. É louco. Ok. Agora tão submerso, eu não vou mais gastar energia. Hum, deixa eu ver. Tá, eu coloquei pra deletar isso aqui. Eu quero abrir eles mais dois pra cá, pra eu acertar a distância. Aí. Isso vai dar certo, né? Tem que abrir dois pra cá. E dois pra cá. Colocar aqui. Cabinho de automação. Pode ser de... Douro. Vamos lá, gente. Rápido. Ficou muita água aqui. Ficou. Muita água. Ah não, para de jogar água aí, mano. Água, prioridade 9. Ativar autoengarrafamento. Beleza. Ok. Agora vamos pra saída dos tubos aqui. Como é que vai funcionar? Eu preciso que todo o hidrogênio se junte. Deixa eu ver. Se eu fizer isso aqui. É, na verdade eu queria fazer com que o hidrogênio primeiro fizesse um buffer aqui e depois soltasse o gás. E é isso mesmo que eu vou fazer. O problema é que se eu colocar uma ponte aqui, eu vou ter que pôr uma ponte aqui. E aí tem que ter ponte aqui pra pular, outra ponte aqui. Aqui eu não posso construir nada, que aqui é neutrônio. Tá, vou fazer diferente então. A simulação vai subir em linha reta. Vai fazer o buffer. Só que em hipótese nenhuma ela pode virar, pode fazer curva pra descer. Só nos cantos. Então aqui vai fazer assim. Droga, vai cair em cima da saída ali. Vou ter que colocar uma ponte ali, peraí. Preciso desse buffer aqui pra armazenar hidrogênio. Então, esse tubo aqui tem que sair. E aqui tem que ser uma ponte. Assim. Vamos lá. Chega de água aqui, mano. Certo? Do outro lado aqui. A mesma coisa. Que passa em linha reta. E finaliza... Aqui. Com uma saída de gás. Na verdade eu queria finalizar ali, mas não vai dar. E aqui... Passa direto. Finaliza com duas... Saídas de gás. Na verdade eu posso finalizar com duas aqui também. É só eu colocar uma ponte aqui, né? É isso mesmo. Colocar uma ponte aqui eu consigo finalizar com duas saídas de gás. Duas aqui. Duas aqui. Então vamos às pontes. Eita, a ponte tá ao contrário. Todas as pontes estavam ao contrário. Então é ponte aqui. Aqui, aqui. E... E... Aqui. De novo. E... E... Ah, droga. Eu não posso ir pra ponte aqui. Amba. Putz, se eu ligar isso aqui... Nossa, vai me dar uma dor de cabeça isso aqui. Putz, por causa do neutrônio, mano. Não tem o que fazer. Vou ter que mudar aqui o esquema. Esse lado aqui eu vou ter que mudar por causa do neutrônio. Se eu juntar os dois aqui, é que só vai passar o oxigênio. É, como são duas bombas, o máximo vai dar... É, vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, sim. Vou juntar os dois em um só. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Esses dois aqui. Conectam no mesmo. Botou uma porcaria de uma ponte aqui. Conecta aqui. Tem muita água aqui, eu tenho que dar um... Um grau aqui na saídinha de água. E... Vou segurar a quantidade de água. 4 quilos, 3 quilos. Aqui na ponta está quanto? Maria tem 14 quilos aqui na outra ponta. Dá uma secada aqui também. E chega. E deu. Separando a água. Dá uma secadinha aqui. E aqui. Chega. Chega, chega. Já deu. Aí. Perfeito. Vamos colocar uma portinha de acesso aqui. Agora eu não sei se vai perder essa água. Colocando a porta de acesso ali, viu? Agora eu fiquei em dúvida. A bateria vai desligar com 98% e vai ligar de volta com 10%. Não, a água está ali ainda. Vamos fazer a limpeza. Para ver se a água permanece ali. Cubulação de oxigênio vai ser finalizada aqui. Com as saídas. Ótimo. Portinha de acesso. Perfeito. O que falta? Não falta mais nada. Para ligar o sistema, acho que não falta mais nada. Só preciso fazer dois do lado de fora de preferência. Para eles não ficarem entrando lá. E aqui tem quanto de água? 20... 42 quilos. Caramba. E aqui está faltando. Ok, está dormente. Vamos abrir. Estão aprontando. Vamos ver se chegou alguma coisa de bom aqui. Carvão, 3 toneladas. Vamos ver. Não, não. Não. Ah, puff. Fazer o que? A boi, velha bolha. Depois eu preciso ligar a energia, né? Vai ligar... A água daqui. Tem muita água ainda aqui dentro. Que dá para usar essa água. Nessa área aqui. Deixar aqui logo. Vamos, gente. Eu mandei prioridade máxima. Já ganharam mais pontos. Já está muito chato esse negócio. Normalmente, não preciso nem analisar essa porcaria. Fica aí. Faltou um lugar para dispensar água, né? Que seria nas fumarolas de gelo ali. Olha nas fumarolas de gelo. É... Nas máquinas de gelo. Mas minha água já está muito gelada. 13 graus. Foi bem tranquilo fazer. Essa água gelar. Acabando carvão. Vamos atrás de mais carvão. Fiz certo? Acho que eu fiz certo. Não, eles não vão alcançar lá o cantinho. Não, eles não vão alcançar o cantinho lá. É... Quase acertei. Não vou alcançar esse cantinho aqui. Como é que está aqui a construção? Tudo certo? Tudo certo? Eu preciso de Wolframito. Onde tem? Aqui tem. De muito não. Vou liberar aqui. Já pegar essas... Essas tranqueirinhas aí. E vamos entrar aqui. Se tudo der certo. Eu ainda consigo... Eu ainda consigo... Deixa eu ver. Passar por aqui. Dá na neve embaçada, hein? Para dar coisa errada. É dois palitos. Aqui está bom. Já vou ligar o sistema. O sistema já funcionou sem me pedir autorização. Deixa eu ver se está passando o hidrogênio aqui. Já, mas ainda... Ih, eu não calculei aqui para uma grama, né? Foi mal. Uma grama aqui. Uma grama aqui. Uma grama aqui. Vai para funcionar. Está voltando. Espera aí. Espera aí, espera aí. Não tem mais nenhuma. Está errado. Só tem um caminho. O que está acontecendo aqui? Espera aí. Duas saídas verdes. Ok. Vamos pôr uma ponte aqui, então. Estranho. É, na realidade a ponte é aqui, né? Construiu o lugar errado. Eita, quanto oxigênio poluído. Vamos lá buscar? Eita, já pegaram tudo, já. Já está para fazer pôr uma pimentada aqui? Não. Mas agora vai estar. Faz pôr uma pimentada aí para a galera. Vamos lá. Deixa eu descobrir o que está acontecendo aqui agora. No caso aqui, já está certo, né? Uma grama. Esse aqui eu já posso remover já. Então, esse sai. E esse sai. E aqui vão entrar... Duas válvulas. Desconstruiu aqui. Duas válvulas de gás. Então, vamos permitir a saída de hidrogênio. Eu estou desconfiando que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, mas eu não estou conseguindo lembrar o que é. E aí, rapaz, está faltando material aqui. Acabou o cobre. E aí, rapaz, está faltando material. E aí, rapaz, está faltando material. Vai igualar aqui. 5kg. Não, não igualou. Preciso demais. Aqui é água. Prioridade 9. E aqui para você tirar mais água, eu acho que deu, ok, aqui já era, entrou gás errado aqui no sistema, é oxigênio poluído pelo visto, vou ter que fazer uma limpeza aqui, tirar esse oxigênio poluído daqui, em prioridade 9, aqui entrou oxigênio, também tem que tirar, vamos gente, rápido que está subindo o hidrogênio lá, está passando o hidrogênio lá para o lado errado lá, e limpe aqui, já está a prioridade 9 já, aqui já está certo, ninguém vai limpar o cano, sério, o hidrogênio está indo embora, eu não tenho encanador, não, não é possível, eu tenho encanador sim mano, eu tenho, nossa senhora, olha o tanto de moral que o cara está agora, espera aí que eu tenho encanador sim, agora eu tenho, falta de um, vou ficar com dois, só deu um só mesmo, quem mais, é eu não tinha encanador mesmo, água poluída aqui, ah tá, o banheiro está com problema, o banheiro estava entupido, vamos gente, agora eu tenho encanador, eu tenho que trocar o chapéu, sério mesmo, mas você, é você que tem o chapéu, vou fazer trocar o chapéu, deixa eu ver, aí agora vem aqui limpar o cano, vamos meu filho, só tem você para fazer isso, ah, era tão mais fácil antes, vamos filho, vem limpar o cano, aí, ótimo, ótimo, aí sobrou só hidrogênio, aqui preciso limpar o oxigênio, ótimo, ótimo, construir, construir, e aqui também, construir, desconstruir, pronto, tá feito, assim que alguém vier aqui, desconstruir, né, dificuldade, vamos gente, meu Deus do céu, velho, perdendo tudo o hidrogênio aí nessa brincadeira, oh, aleluia, e agora, ah, é aqui, é aqui, aí, 16 toneladas de carvão, 4 toneladas de alga, e eu acho que, tá voltando mesmo, tá voltando aqui porque tem saída dos dois lados, tem que botar uma ponte para lá e uma ponte para cá, ó, que é facinho resolver, sempre faço isso, né, não tem jeito, é uma ponte para cá, e uma ponte para cá, não, não, cada vez eu tento fazer de um jeito diferente, eu sempre acabo cometendo os mesmos erros, uma ponte para cá, aí, aqui eu desconstruo, e aqui eu desconstruo, e aqui eu desconstruo, bora gente, bora, bora, 36 quilos já de oxigênio armazenado, só que eu preciso começar a distribuir esse oxigênio pela base, né, então nós temos que ter uma ponte para puxar o oxigênio antes, é, agora eu tenho um problema, né, agora eu tenho um problema, vou ter que, as porcaria, vou ter que fazer, porque eu tenho uma ponte embaixo, vou ter que fazer, um aqui, 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 é isso, é, eu vou fazer uma automação, vou fazer uma automação aqui, porque essas bombas aqui estão puxando uma quantidade muito baixa de oxigênio, tá sendo suficiente para puxar 500, tá sendo suficiente para puxar 500, não, não tá, tá sim, 500 gramas, tá sim, tá sim, tá de boa, vou deixar assim por enquanto, ok, já tá autossuficiente, gente já, para aqui, para aqui, e temos nossa planta de oxigênio construída, só tá o oxigênio quente, né, deixa eu ver como é que tá o oxigênio ali em cima, aí tá saindo um pouquinho frio, porque a tubulação, mesmo assim, ela troca um pouco de temperatura aqui, tá saindo essa água poluída, hein, tá entrando água poluída, no, que estranho, água poluída, uma tonelada, tá saindo água poluída aqui também, o que que tá acontecendo? eu tô criando água poluída, da onde? que estranho, bom, o sistema tá funcionando, tá tudo ok, eu preciso fazer uma automaçãozinha aqui, que senão eu vou gastar energia demais, e aí não vai dar certo o sistema, fazer uma automaçãozinha aqui, então, a gente se vê no próximo episódio, eu preciso descobrir porque que tá produzindo água poluída aqui, valeu e falou! é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí